E aí galera, não sei se está dando para vocês ouvir aí o barulho que está fazendo, está vindo daqui, parece que é daqui, está vendo? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Garage do Tote, começando mais um vídeo para o canal, e galera, vocês puderam estar vendo aí na imagem do vídeo anterior, do barulho extremo que estava fazendo no motor do Celtinha, barulho de rangido, vocês puderam estar vendo na imagem, e me assustou bastante, não sabia o que era, e a galera até me ajudou aí nos comentários, que eu pedi ajuda aí de vocês, e encostei o carro no mecânico na sexta-feira, e no final do dia ele me passou o diagnóstico do que aconteceu, e aí eu resolvi gravar um vídeo explicando para vocês, tá galera, qual foi a peça que deu problema aí, que estava fazendo aquele barulho chato lá, né, e eu já vou falando que não, graças a Deus, tipo, não foi nada tão grave no motor do Celtinha, né, eu fiquei bastante assustado aí, achei que o meu motorzinho já estava indo para o saco aí, né, e aí essa brincadeira ia acabar ficando cara, né galera, e eu vou lá na frente lá, vou mostrar para vocês qual que era a peça, vou explicar, né, porque que estava fazendo o barulho, e vou dar uma ligada no carro aí para vocês verem aí, eu fazer um comparativo do antes e o depois, tá, da barulhada que estava, e o depois, beleza? Acompanha o vídeo aí galera. Para vocês lá o que que aconteceu galera. Ah, o carro ficou pronto na sexta-feira, tá galera, no final do dia, né, aí o mecânico passou o diagnóstico para mim, né, de tarde, aí ele, já pedi para ele trocar as peças, né, aí eu fui buscar no final do dia, né, então galera, vocês lembram que o barulho estava vindo daqui, né, ó, parecia que era o alternador, né, ó, aí subia para cá assim, né, ó, então estava tudo indicando galera, que era o rolamento, né, aqui do alternador, né, quero agradecer aí a rapaziada, aí brigadão viu galera, por ter deixado nos comentários aí, passado uma luz para mim aí, tamo junto, e a gente tem que se ajudar mesmo aí, né galera, e eu vou explicar aí para vocês galera, então o barulho estava vindo, parecia que estava vindo daqui, né galera, do alternador, né, da, acho que é o rolamento, né, do alternador, né, e o meu mecânico falou, ele fez o teste, né, ele tirou a, ele tirou aqui a correia do alternador, né, e ligou o carro, só que o barulho estava, continuou, entendeu, então nada mais, nada menos, que era simplesmente a bomba d'água galera, olha o estado da bomba d'água, do Celtinha, por isso estava fazendo aquele barulho de rangido, né, metal com metal, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o barulho que ela estava fazendo, olha o estado dela galera, está toda, toda enferrujada, né, como eu estou um ano e pouquinho com o carro, né galera, eu nunca troquei a bomba d'água do carro, né, e eu não imaginava que a bomba d'água ia dar problema, né, no carro, né, no carro 2010, né, isso daqui também tem a ver também com o histórico do ex-nono, né, também, né, às vezes ele não, ele rodava com o carro aí, mas ele não tinha trocado a bomba também, né, e não tinha como eu saber também, né, que ela ia dar pau, né, e o meu mecânico falou que se isso daqui quebra, cara, se ela para de funcionar com o carro, andando com o carro, às vezes ia até ferver o carro e, meu amor, ia acabar perdendo o motor aí, dar um superaquecimento no motor, né, porque ia vazar toda a água do, do, do radiador, né, se ela estoura de vez, né, e ela já estava por um fio para estourar, tá galera, olha o estado dela, corrosão, ó, tá vendo? Isso daqui, acredito que a bomba é bem, bem velha mesmo essa bomba, tá vendo? E você vê a barulhada que estava fazendo, né, estava com medo de, o barulho subia para cá, né, assim, aí não sabia se o barulho vinha daqui da, do alternador ou se parecia que vinha daqui, né, que estava dando impressão também que podia ser, como é, o, comando de válvulas aí do carro, né, aí me assustou bastante, galera, era simplesmente a bomba, galera, deixa eu tentar mostrar para vocês aí o barulho que estava fazendo, deixa eu posicionar aqui, deixa eu ver se dá para, só um minutinho, né, deixa eu cortar aqui para ver se eu posiciono a câmera aqui melhor, para mostrar para vocês. Aí galera, vou mostrar para vocês aí o barulho que estava fazendo na bomba aqui, ó, A bomba já era, galera, ó, aí, ó, 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 tá vendo, ó, imagina isso daqui girando rápido, aí, ó, tá vendo, ó, parece que tem um, uma coisinha quebrada aqui dentro dela, ó, aí ficava aquele barulho, né, aquele rangido, né, é que girando assim não fica igual, né, o barulho, né, mas, ó, ó, olha aí, ó, o barulho metálico, ó, então isso daí subia, né, para o lado ali do motor ali, ó, estava parecendo que era rolamento, né, estourado do alternador, né, ó, aí, ó, tira aí o barulho que estava fazendo na bomba d'água, né, aquele barulho metálico, né, que estava vindo daqui, ó, dessa região aqui, né, deixa eu dar uma ligada lá no carro agora para mostrar para vocês como ficou a diferença do barulho agora, ó, deixa eu ligar ele aqui, o carro está meio gelado, tá, galera, ó, Esse daqui é o barulho do escape, né, ele faz barulho ali atrás mesmo, né, aí, galera, acabou o barulho, tá zero bala agora o motor do Celtinha, ó, reloginho, como diz aí a gira dos mecânicos, né, tá, reloginho, aí, ó, o barulho estava vindo daqui, né, ó, dessa região aqui, né, ó, acho que eu toque a mão e subia para cá, assim, ó, Mas era a bomba, galera, bomba d'água, vai aqui dentro, ó, vou falar para vocês agora quanto que eu gastei, tá, galera, e as peças que teve que trocar também, que eu já aproveitei para, eu mandei o mecânico trocar também, né, deixa eu desligar, acabou o barulho, Bom, rapaziada, ó, vamos lá, é, tive que trocar a correia dentada também, né, do, a correia daqui, né, ó, porque como abriu ali, né, a capa ali, né, eu já aproveitei para o mecânico pedir para ele trocar a correia, né, então deu 68 reais de correia, teve que trocar o rolamento, tá, galera, da correia dentada, que deu 139, tá, a bomba d'água, 135, da Urba, tá, muito boa essa marca aqui, né, de cação do meu mecânico, né, e de peça, galera, deu 342, mão de obra 150, tá, achei muito boa a mão de obra aí dele, né, meu mecânico, e o total deu 492, tá, galera, acabei gastando um pouco mais, né, porque eu tive que trocar aí também a correia, a correia dentada e precisou trocar o rolamento da correia, né, entendeu, mas se fosse trocar só a bomba, ia dar bem, não ia dar esse valor, tá, galera, ia ser mais a bomba e a mão de obra só, né, mas aí teve que, que tá trocando esses componentes aí também, né, como abriu ali, já aproveitou, né, galera, parcelei no cartão aí, né, galera, graças a Deus que foi isso, tá, galera, porque realmente precisa arrumar, né, galera, então, a gente tem, a gente acaba gastando aí, né, e graças a Deus que foi só isso, que não foi, não foi outra parte do motor aí, né, galera, se tivesse sido aqui, né, galera, a parte de cabeçote, de comando de válvula, né, biela, né, aí a brincadeira é essa aí cara, né, bom, é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá, expliquei tudo o que aconteceu aí com o Celtinha, deixa o like aí pra me fortalecer, quem tá chegando agora se inscrevam no canal, agora eu vou dar continuidade aí no projeto do Celtinha, no canal, né, e vai vir bastante vídeo legal aí, tá, galera, acompanha aí, e é isso aí, rapaziada, um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.